Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, você não me conhece, prazer, me chamo Natália e seja vindo para mais um vídeo aqui do canal. E já vou logo pedir de coração pra você deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de ficar só pra não perder quando sair vídeo novo por aqui. E assistir os anúncios vai estar me ajudando muito. Então meus amores, o vídeo de hoje vai ser a rotina da Lara, tá? Da bebê das 7 meses, tá bom? Ela tá aqui brincando. Oi minha princesa da mãe, oi minha riqueza. Tá aqui gente, fazendo arte com as minhas coisas aqui, ó. Só fazendo arte. Né filha? E olhando o desenho gente. Ela tá aqui ó, coisa mais linda. Então gente, tá friozinho, ela tá aqui deitada, né? Vou colocar um casaquinho nela, mostrar pra vocês. Também vou mostrar pra vocês as refeições dela, tá? Espero que vocês gostem. Então bora lá, né? Então a gente já coloquei o casaquinho nela, tá? Porque realmente tá muito frio. E agora eu vou dar o lanchinho pra ela, vou mostrar preparando, tá? Então bora lá. Então gente, eu vou dar uma maçãzinha pra ela, tá? Porque a banana tava na geladeira e tá muito gelada, tá? Então eu vou dar uma maçã, eu vou lavar bem lavada e vou raspar ela pra dar pra lá. Então eu vou dar uma maçãzinha pra ela. Então gente, ela não quis comer maçã. Tá porque ela tinha mamado, então ela não quis. Aí a maçã tá aqui ó, gente. Aí a mamãe tá comendo por ela. Eu amo maçã, gente. Então eu vou comer por ela. Então gente, agora eu vou fazer a batatinha dela cozida, pra ela lançar, tá? Eu vou fazer uma metade dessa daqui. E deixar prontinha pra ela. Tá gente, que ela comeu batatinha com feijão ou com carninha. E eu vou preparar aqui, então bora lá. Pronto, gente. Agora é só deixar cozinhar. Então gente, vi que vocês tão me perguntando nos comentários o que a Lara tem no olho, tá? Eu vou falar bem rapidinho aqui pra vocês, porque ela já tá aqui no meu peito, tá? Então gente, o que a Lara tem no olho se chama Imagioma. Eu vou deixar uma fotinha aqui. Eu não sei explicar bem pra vocês, porque se eu explicar eu posso estar falando alguma coisa errada, né? Então eu vou deixar aqui, parecendo o que é Imagioma, tá? Não é uma coisa assim, gente, grave, grave. Mas é bom a gente cuidar, né? Todo cuidado é pouco. Tem tratamento. A Lara vai fazer o tratamento, tá? Que é com medicamento, essas coisas. A Lara não sente dor, não costa, não atrapalha a visão dela, tá? Quando ela nasceu, ela tinha essa manchinha, só que era uma manchinha muito fraca, mal dava pra ver. E conforme ela foi crescendo, conforme foi passando os meses, aquela manchinha também foi começando a crescer. A Imagioma, ela cresce até um ano de idade, tá? Ela já tem sete meses, vai fazer oito dia 24. Tá? E eu pretendo fazer o tratamento nela, tá, gente? Então, só pra deixar explicadinho bem rapidinho aqui pra vocês, espero que vocês tenham entendido e tirado a dobedor de vocês. Então, gente, agora eu vou dar uma amazinha pra ela, se ela já tá chorando, tá aqui resmungando. E também ela vai tirar o coxininho dela da manhã agora, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês. Tchau, tchau. A batatinha da Lara já tá cozida, tá, gente? Agora eu vou cortar uma carne bem picadinha, uma carne de gado. Tá bem cortada, bem fininha, pra misturar com a batatinha, pra dar pra ela com o tal de feijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, gente, agora a Lara vai almoçar, tá aqui o papazinho dela. Já pronto, botei uma roupinha mais quentinha, tava muito frio. Agora ela vai almoçar, né filha? Tchau, tchau. 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 Tchau.